Mamã, não tem nenhuma mobília aqui nessa casa, não tem nenhum móvel. A gente vai ter que trazer tudo? Sim, querida, nós vamos ter que trazer tudo da outra casa. Ai, nossa, isso vai dar muito trabalho. Sim, mas todos vamos ajudar. Você tá fazendo o que, Emma? Eu trouxe o meu dinossaurinho. Ah, claro, filha. Isso é muito importante. É, não posso deixar ele na outra casa, né? Claro, claro que não. Então passe logo com ele que a gente tá trazendo muita coisa pesada. Tá bom. Ai, pai, esse cadeirão aqui é muito pesado. Claudinha, não é pra deixar o micro-ondas aí no chão, né? Ai, não me enche o saco, Martim. Eu deixei aqui porque tá muito pesado. Tô descansando, eu sei onde fica. Ai, esse sofá novo é tão gostoso. Tão macio. Acho que eu vou tirar um cochilo. Ei, Julia, todo mundo lá ajudando e você aí dormindo? Vamos levantar, rapaz. Suas irmãs, sua mãe tá ajudando lá. Vamos lá. Hum, mas é mesmo. Muito confortável esse sofá, hein? Deve ser por isso que ele tava deitado. Vou deitar um pouquinho também. Só pra descansar. Martim, eu não acredito. Seus filhos lá fora carregando um monte de coisa pesada. E eu também me enrolando. E você aqui dormindo, pode levantar. O que é isso? Não, eu só mais cinco minutinhos e... Ah, eu não acredito. Nossa, mãe, que bagunça. Quanta coisa. Tá um caos. Cadê a Ema? Ema, eu tô aqui. Essa cama dá um trampolim perfeito. Uhul, aí vou eu. Uhul. Pula. Ei, vocês três. Tem muita coisa ainda pra carregar. Vamos levando as coisas lá pro seu quarto. E eu vou ajeitando aqui embaixo com a sua mãe. Então, querida, onde que é pra pôr esse sofá? Ah, não, não. Nesse canto eu não gostei. Melhor você colocar no outro canto. Ok, vou empurrar mais um pouquinho. Uhul, isso é pesado. Aqui? Tá ótimo? Não, não ficou bom aí. Melhor do outro lado. Tá, você decida logo, porque é pesado isso aqui pra ficar empurrando. Aqui tá bom? Ah, acho que tá bom, sim. Ah, eu vou descansar um pouco com as minhas costas. Tudo bem, mas vê se não dorme, hein? Ema, sai de cima da cama pra gente levar. Sai daí. Não, vou ficar aqui pulando. Anda, Ema, sai daí. A gente não consegue empurrar a cama do Julian. Não, não vou. Oba, aqui vai ser meu quarto. Não, Julian, não vai ser seu quarto. A mamãe falou que é o outro. Não, aqui vai ser o meu quarto e pronto. Já tô falando. Mamãe, o Julian falou que aqui vai ser o quarto dele. Não é certo. Aqui não era pra ser o outro quarto? Julian, esse não é o seu quarto. Seu quarto é o lado da ponta. Ah, tá bom. Que saco. Eu gostei desse quarto também. Acho que é o melhor que tem, tá? Não tô nem aí. Tá bom, né? Depois que a mamãe falou. E o meu, mãe? Onde que vai ser? O seu é do outro lado. Uh, meu quarto tá muito maneiro. Adorei esse espaço aqui. Ai, meu quarto tá lindo. Amei. Dá pra eu estudar. Tem meu guarda-roupa. Emma, você gostou do seu quarto novo? Gostei, papai. Uau, esse banheiro é maravilhoso. Ele é claro. E tem todas as coisas no lugar. E ainda fica perto. Queridos, venham aqui. Então, vocês estão felizes com a casa nova? Sim, mãe. Mas a gente não tem uma mesa de jantar pra comer, né? Ah, isso não vai ser preciso hoje. Amanhã a gente sai pra comprar uma. Hoje nós vamos comer pizza. Oba! Eu preparei pizza pra todo mundo. Vocês estão prontos pra comer aí? Sim! Todos juntos! Eba!